Ei, meus amores, bom dia! Feliz quarta-feira, que delícia! Deixa eu comentar um negócio com você. Eu postei agora pela manhã no nosso grupo de apoio a super promoção que a Young Living está fazendo agora, dia 29, 30 e 31 de janeiro. E me veio no coração fazer isso. Por quê? A Young Living é uma empresa como qualquer outra empresa, como Target, Walmart ou qualquer loja de conveniência ou qualquer loja do mundo. O que ela faz? A diferença é que a qualidade dos produtos dela é excepcionalmente melhor e ela nos oferece planos para que a gente possa transformar a nossa casa, a nossa saúde com produto 100% natural. É a única diferença. Então, você pode falar, nossa, mas outra promoção? Não, não é outra. Se você pegar na televisão ou no jornal, todos os dias, todas essas lojas têm promoção. Todas as semanas têm algo. Então, agora está vindo o Valentine's Day em fevereiro. Já está tudo transformado em amor e amizade, coração para todo lado. E a Young Living não é diferente. Ela é uma companhia como qualquer outra companhia. A diferença é a vantagem que você tem de se associar a ela, é a vantagem que você tem na qualidade dos produtos. Então, é a vantagem que você tem em transformar a sua casa, a sua vida, a vida de seus filhos, do maridão, com produtos de 100% natural. Então, essa super promoção que eles estão fazendo nesses três dias, tem os suplementos. Se você ainda não toma o Illuminize, eu aconselho, eu tomo já desde a convenção do ano passado, quando eles lançaram. Por quê? Ele vai cuidar dos seus olhos. Então, cada vez mais, nós, os filhos, o marido, estão usando mais tablet, mais celular, mais televisão. Então, aquela luz que é emitida ao suplemento Illume Eye, ele vai bloquear isso. Então, ele vai cuidar dos nossos olhos. Então, tem todo o suplemento, tem o Bogo do Thieves. Se você comprar um Thieves, você ganha um outro fantástico para imunidade. O Thieves não tem nada melhor. Todos os dias de manhã, passar na sola do pé, ou passar na mão e se proteger mesmo. Então, vale muito a pena. Então, se você ainda não faz parte do Essential Rewards, você está perdendo, ó, bufunfa. Por quê? Fazendo parte do Essential Rewards, você ganha 25% no valor dos produtos. Tudo que você compra é acumulado na sua conta. Você usa isso como dinheiro. Você pode comprar a qualquer momento. Então, lembrando da promoção, hoje, né, 29, 30 e 31, somente por Quick Order, né, somente por uma ordem rápida. Você entra lá, escolhe o que você quer, põe no carrinho e compra com a Quick Order. Um beijo, Deus te abençoe e venha fazer parte da família Young Living, porque não tem companhia melhor.